E aí, manos? Rainbow Six com os leques. E aí, mano? Rainbow Six com os leques. E aí, mano? Rainbow Six com os leques. Pedrinho, faz a sua índia e só com o Rainbow Six, vai. Você é o cara da índia de Minecraft. Faz a índia. Bom dia, cidadãos da internet aqui. É o amigo do Patife. Que isso, mano? É o content jogando Rainbow Six? Meu Jesus. Meu Jesus. Deus até quitou. Puta que pariu. Ele não suportou. Eu vou te falar que eu só não quitei aqui porque se você der o at-tab eu paro a gravação. Eu não quero perder a saída em tudo. Precisamos encontrar o refém. Vamos lá. Matar geral, hein? Matar geral. Nossa, o Terninho tá comendo. Comentando aqui. Matar geral. Sabe por quê? O Rodrigo falou que eu só falo quando você tá gravando. Quando tá na live eu fico quietinho. Que babaca. E agora você tá falando por quê? Porque eu tô gravando, é isso? Tá gravando. Ah, entendi. Caralho, teve uma live esses dias aí que eu até fechei, mano. Pessoa que tava sozinha, né? Pessoa que tava sozinha. Você tá indo abrir a boca. Ela não te acha até dormindo. Ih, ó. O Matar falava pra caralho. Nossa, você falava porque você tava drogado. Não, o Matar tava falando. Ontem, caralho. Mas depois... A gente perdeu uma. Patife, a gente perdeu uma porque o cara tava telando a live antes da gente mudar os niques, né? Eu ganhei a vida. Aí, depois dessa, fiquei meio chateado. Ah, depois que eu... Mano, depois que eu mudei o nique eu virei o demônio, filha. Bom dia, a gente vai mudar então agora, hein? Ontem... Ontem eu tava insuportavelmente... ...sorte. Adoro jogar com gente que destrói câmera. Ó, ó. Cuidado, Felipita. Felipita, o cara tá aqui. Ele não tem C4, não. Só cercar. Caralho, C4. Ele reforçou aqui. Conseguiu? O que foi a história ali? C4, cuidado. Ô, filha da puta. Não, não vou dar cara aqui, não, velho. O cara tá atrás do caminhãozinho ali. Tá foda, tá foda. Ah, mano. Eu não mato nem o cara parar. Ah, mano. Deu um bocão, deu um bocão. Você devia ter ido pro outro lado. Deu outro bocão, deu outro bocão. Ó, C4. Ah, onde foi o C4? Foi em mim. É onde tá o Drizzi. Olha, na frente aqui, Drizzi. Atrás de você. Olha pra trás, Drizzi. Ai, quase morri pro choque, velho, cara. Drizzi, aqui na sala. Tem um, tem um. Tá onde? Tá onde esse cara aí? Ele tá aqui na porta principal, aqui, ó. Tá aqui. Atrás do escudo, hein, Drizzi. Atrás do escudo. Ele tá na minha direita, mano. Não tô enxergando, filho da puta, não, mano. Ah, tava ali no cantinho, velho. Tá lá mirado no refém, mano. Não, não é nesse buraco, não. É aí, é aí. É aí mesmo, Raidão. É aí mesmo, Raidão. Boa, garoto. Nossa, que boquinho, mano. Ai, você foi com o... Que dentinho. E eu morri pra ele, mano. Pinro. Tainá, underline, 18 centímetros. Demorou pra te matar. Pra mim, ele matou. Caramba, que foi um tiro. Eu nem percebi o tiro. Pinho. Foi no dentinho. Bem no dentinho. O que vocês querem que eu jogue? Vai, Felipe, escolha o que eu vou jogar aí. Eu vou de bunch. Faz tempo que eu não jogo de bunch. Vai, Felipe, escolha aí. Vai de multi. Ah, porra, Felipa. Não é? Você falou que eu escolhi, escolhi. Não, mas você vai me fuder. Eu sou do seu time, porra. Vai de cap. Não, já fui de multi agora. Não vai se depender agora, não. Vai de cap. Não, vai de boquemius aí. Não, pega cap. Agora eu vou me concentrar aqui. Queria ver você jogando de cap. Já joguei de cap. Não tem vídeo. Joga demais de cap. Meu Deus do cap. Eu só jogo de cap. Eu não tenho vídeo. Décimo quinto melhor cap do Brasil. Quero ver se os mult funcionam. Olha só, Felipinha, assumindo o cargo da... Ela só não foi uma boa Hulk ainda, porque ela não avisou, né? Droppou e conheceu. Nossa, eu sou péssimo com muitos funcionam. Olha, não tô conseguindo destruir o... É uma vergonha. Parece que eu fumei quatro maconha, mano. Rolou, mas caralho. As quatro juntas ou uma de cada vez? Quatro juntas. Quatro juntas. Maravilhão, vamo, pessoal. Não usem drogas, pessoal. Não usem drogas aqui dentro. Ah, eu sei. Não usem drogas, pessoal. Nossa, véi. Meu olho. Tá com o... Como é que é a música do Pro-Erd, Driz? Você que é de Curitiba, canta aí a música. Não é Pro-Erd, não. Como é que era o nome? É Pro-Erd. Peraí que eu tô trollando o maluco ali. Pro-Erd. É o Pro-Erd. Pro-Erd. Tá aqui, mesmo. Ah, mano. Não, eu não bacilei. Não! Ah, meu. E demônio. É um não, mas animado. Ih, meu. Morreram aí, geral? Bacilei, mano. Eu não sabia daquele spot. Não sabia, velho. Sério? Eita, Preula. Ó, tá. Olha a Preula. Vou ligar pra mãe aqui. Falou, falou ele. Falou Preula? Preula é o quê? Não sabia, não. Preula é palavrão. Preula é palavrão. É. Preula é aquele bagulho que... Entra na direita do maluca ele. Ele tá masculino. Não, ele tá brincando. Ele tá brincando, esse maluca. Preula é isso? Na direita dele. Rayon, sabe que tá na sua direita, né? Tá na garagem lá, velho. Não, tem uma aqui em cima. Aqui onde eu tô mirando? Não, onde o Rayon tá mirando ali. É, eu tô ouvindo o passo dela aí. Isso tá me dando mais agonia. É Twitch. Passou a Ashe lá. Não sei se ela saiu. Ó, ó. Eu tiro na esquerda. Repondo munição. Me dá cobertura. Onde o Rayon matou essa pessoa? Gente, esse maluco jogando é um negócio insano, velho. Nossa, o mundo tá enxergando. No corredor. Aí mesmo, Rayon. Eu não posso descer, mano. Ah, ele é gringo. Porra, é por isso que é tudo esquisito o jeito que o cara joga, velho. Olha. Olha no corredor aí. O Twitch meteu um tiro no rabo do filho da puta, ele não viu. E essa aqui, viu? Essa eu vi. Tinha visto o Claymore do cara, né? Tá no corredor aí. Não, não. No corredor do Thermite. Eu sei. Lá da esquerda ele tava quando me matou. Não sei se saiu dela. O meu disruptor pegou um caminho aí. Então, olha na câmera. Olha na câmera. Porque quando tiver, você me chama. Opa, tá vindo pelo corredor aí. Está vindo pelo corredor mesmo. Não, mas tem outra câmera ali. Dá pra ver que ele destruiu. Se ele passar, eu consigo te dar o berro. Mas é que a Valk tá atrás da parede azul ali. Ele tava no corredor da garagem agora. Tá avançando aí, avançando aí. Vai entrar a garagem, incrível. Ele vai avançar o corredor principal. Eu tô no garagem, tá? Fica tranquilo. Só pra dar um aqui. Tá no corredor, avisa que eu saio atirando. Ó, tá vindo debaixo de você a IQ. Estourou a câmera. Embaixo de você. O que foi que você ia falar de mim, Pedro? Sua filha da puta. Ontem eu vi o Wire, você olha. O drone da Twitch ali no Wire. Serinho. Embaixo de você tem o drone da Twitch. Eu não me preocuparia nem o povo. Onde eu tenho um alçapão? Aqui não tem, né? Tem só na sala da frente. Lá na frente. Ah, é verdade. Tem em cima do bicho. Pode se abrir aí que você vai ficar. Cuidado sério, cuidado sério. Cuidado sério. Com a parede aí quebrada na sua esquerda, tá? Ó, é que vai vindo à direita aí, mano. Ela tava nesse cara, embaixo de você. Ó, termite aqui no corredor do... Garagem, garagem, garagem. Voltou. Olha, direita, direita. Tem que vai me dar lá da escada de baixo. Olha lá, passou. Passou, ela passou, ela passou. Passou onde, nego? Passou na porta pra esquerda aí. Vai aparecer aí agora. Ó, tá dronando. Tá dronando. Ruxa ela, ruxa ela. Meu disruptor pegou. Não, não, não. Meu disruptor pegou. Parou, parou, parou o drone. Caralho, vocês estão me ouvindo? Não, você falou disruptor, disruptor. Não sei o que é disruptor, caralho. O negócio que pega o drone. Eu falei, pegou o drone, pegou o drone. Falei, não vai. Ah, não escutei. Ah, caralho, mano. Eu escutei. Vai que tá dronando. Não, não. Então, aí eu comecei a gritar. Não vai, não vai. Tomar no cu. Escuta a minha calma mesmo, não. Sou filha de uma puta. Foi mal. Eeeh. Caralho, que grosso. Não vou ligar mais pra minha mãe. Eeeh, tô brincando, né, Serenha? Te amo, para. É, Pedro. Parece que o jogo virou, hein. Parece que... Mas os caras nem são bons, não, mano. A gente que tá jogando mal. Não, o Genji dos caras tá salvando o time, na verdade. Genji tá chatão. Apesar dele ter acabado de se matar. Olha isso, velho. Agora é a única coisa que vale se erra, consertar, voltar no tom. Só quero saber como esse moleque descobriu que sou eu, mano. Quem? Quem? Ó a mágica. Esse tá em nada. É necessário encontrar o... Você não mudou esse aí na live, porra? Que gente chato, mano. Não, ele tem tag agora. Ele começa a jogar. Oxi. Deve ser pela foto, mano. Essa é a tag antiga, já. É, faz uma semana já. Não, eu me dei até a foto, velho. É, vai. Nossa, ainda bem que o vídeo tem mais, hein, garotas. É, só se ele linkou, caralho. Será? Será? Confirmado. O refém foi localizado. O que que ele falou? Você sabe que a princesinha é filipa, também? O que é que ele falou? Acompanha. Salve aí, Leque, que acompanha nossos vídeos. É nóis. Deixa um comentário aí. Nossa. Seu viadinho. Ainda bem que eu vi de ter, mas... Boa, esterinho. Carregou, garoto. Boa, esterinho. O cara me pega um triple kill. Refém avisa. Ó, vou lá, hein. Destruir lá, já. Cuidado que pode ter uma notagem. Vou até por aqui, ó. Dá a volta no caminhão. Eu tô indo aqui como? Na moralzita. Sega, vai, bissega, mano. Até amanhecer. Tem, tem bagulho, hein. Tem choque. Se tu der. Para, mano. Para, velho. O cara varou a parede, mano. Vamos fazer tudo. Hora de estourar um estinho do nóis. Boa, esterinho. Tem choque, esterinho. Tem. Mata essa puta. Ô, joga o outro lado ali, ô raio king. Milagre. Aê, não é um terói. Aqui, aqui, sério. Olha que esse game fica me anulando, mano. Chego ali, ele... Ah, não é possível, mano. O cara tava no chão, cara da puta. Ah, é C4. C4, 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 C4. Eu ativo. Eu não tenho o que fazer, não. Se eu correr, ele vai me matar. Eu tô ouvindo a C4 aqui. Thatcher, manda um Thatcher aqui perto de mim. Pelo amor de Deus, Hayon. Pelo amor de Deus, Hayon. Tem uma C4 do meu lado aqui, velho. Tem gringo, por favor. Thatcher, Thatcher. Aqui, 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 Thatcher. Eu vou arriscar, mas eu acho que o jogo vai bugar, velho. Oxe, você quitou? Aê, tá nos armarem ainda. Não tinha perder. Não, não, pera aí. Eu tô esquerdo também. A gente ainda tá dormindo. Do esquerdo e eu atrás da mesa, infelizmente. Tá marcado. Ah, é o estéreo. Era você. Matei. Não, é nem estéreo. É o pati. Sou eu, sou eu. Sou para assassino. Carada. Tô dormindo. Caos do 13. Tem a... Poxa, que caos, mano. Só que eu morri o nome. Sabia que você ia ficar med. Vai pular aí. Vou dirigir nos ônibus, os caras estão? Não. Eu vou pangar aí. Tem em cima de mim aqui, em cima de mim. Não, em cima. Em cima de mim. Isso. Ah, mano. Eu não consigo caçar a arma. Eu não consigo matar ninguém, cara. Matei o dog. Tem outro na esquerda. Ultima é o bem. Está fora. Atrás de você, no bombeiro. O cara está mirando na outra porta do bombeiro. Vai no tamanho. O cara é muito lagado, mano. Aí. Boa, mano. Inimigos que tem nada. Isso é uma teada bem competida. Que medo. Mandou ela tomando o cu, Felipe. Você mandou ela tomando o cu. Vou ligar pra mãe agora. Falando... E aí, Felipe. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Você é muito burro. Não vai fazer nada. É, tem que avisar. Depois ela fala assim. Ah, você não me avisou. Avisou aqui. Por que você tem um pau no cu assim? Só por curiosidade. Não sou, mano. Eu estou indisciplinando. É que nem o cachorro do Driz. Indisciplinando. Estou indisciplinando. Você está indis... Estou disciplinando. Disciplinando. Ah... E aí, fala aí, Pati. Quando você quer que o cachorro faça o gi no lugar certo, é o quê? Você incentiva ele a fazer o gi no lugar certo. Mas se ele é certo, você faz festinha. Eu não vejo você fazendo festinha. O quê? Menina aí, com 40 mil e 30 mil e 30 mil. Tá indisciplinando aí. Tá, meu irmão, indisciplinando aí. Um ano? Eu fiquei... Aqui não era bom reforçar? Oi, Estelinho. O quê? Você é mais velho? Eu sou. Piso reforçado. Só mais cinco segundos. Estelinho. Oi. Monta história de infância aí da Filipa, vai? Ah, a Filipa é uma menina que sempre foi muito burrinha na escola. Ai, que cruzão. Que cruzão. Que bicho, mano. É, ela repetiu já três vezes. Filipa é foda. Repetiu três vezes, filho. Eu repeti três vezes, olha aí. Teve um dia, porque a gente tava brincando disso, lembra? Que a Filipa repetiu a série lá. Ah, depois ela vai falar pra minha mãe. Ela vai falar pra minha mãe. Ai, meu. Meu irmão queima meu filme na internet. Falou que eu repeti de ano. Você falou. Eita, patife. Como é que você mata não, velho? Foda-se. Eu decidi assumir o hack aqui. Olha o cara ali. O cara tá dentro. Cuidado aí, filhão. Bala mesmo. Mais um. Boa, patife. É muito forte mesmo. Acho que a primária repetiu a sétima série duas vezes. Se eu não me engano. Ah, é. Eu fiz isso mesmo, Juninho. Não, qual você repetiu, então? Fala a verdade. Eu não repeti. Eu parei de estudar no primeiro ano. Uma vez. No primeiro ano. E a da sétima série? Não teve sétima série. Teve. Eu não sei da onde você tirou. Você quer que eu ligue pra mãe? É, liga pra mãe e pergunta. Eu também quero. A galera do vídeo também quer. Vou ligar pra minha mãe. O Blackbird tá bem aqui, mano. Peguei ele lá fora. Tá vendo um aqui em cima do negócio aqui. Nossa, moleque. Se passar, fatia, hein. Deu vários tiros. Só na frente da porta. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa. Gente, tô com 7 vidas. Vou manter aí o meu 8 barra 2. Então eu vou me recuar aqui. Foda-se. Poderizinho. Tô comendo. Blackbird tá na frente da janela aqui, mano. Pode não. Vem aqui, ó. Deixa ele vir, caralho. Eu tô pingando, preciso. Ele tá lá ainda. Ele tá bem aqui, ó. Não dá cara na janela. Você não vai morrer, Stanley. Vai lá na janela da esquerda lá, Stanley. Que eu fico nessa aqui. Tá aqui na da esquerda. O que você quer que eu faça? Ele tá bem aqui, ó. Tá aí mesmo? Tá. Minhas belezinhas tóxicas estão prontas. Vamos puxar todo mundo? Vai, vamos dar uma chance pra ele. Vai, vai, vai. Vai sair todo mundo. Foda-se. Foda-se. Ele não tá me vendo. Ah, não deu a chance. Ah, mano. Acho que ele tava no Poison, não tava, não? Tava. Ele teve você ir correndo. Ó a perninha, a perninha. A perninha dinossuada. Ah, essa foi facinha, né, mano? Ah, fazer o quê? Só pra crescer a milha, querido. Vamos pra aquelas agora? Primeiro eu vou ligar pra minha mãe que eu tirei. Não, liga aí. Deixa o seu like enquanto isso aí é nóis. Ah, agora é...